Olá meus amores, eu sou o Leito da Ruiz e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E gente, seguinte, hoje a gente veio aqui no Beto Carreiro, hoje meu parceiro, gente, eu tô muito feliz, muito feliz mesmo. Tá a família da Nath, tá minha família, tá o Pedrinho também, então a gente acabou de chegar aqui, todo mundo já tá lá dentro, pegando nossos ingressos pra entrar já nos parques e eu tô muito feliz, tô muito feliz mesmo, eu quero tentar ir nos brinquedos. Só que assim, gente, eu tenho muito medo, eu tenho muito medo real, então não sei se eu vou nos brinquedos altos, mas eu vou gravando tudo pra vocês e eu tô muito feliz. Leão, muito obrigada por proporcionar essa viagem pra gente aqui em Balneário Camboriú, tá sendo incrível, incrível mesmo, então bora lá. Gente, a gente acabou de chegar aqui, a gente vai ficar na parte de novo. Cripe, meus amigos, chegamos aqui, chegamos. E a gente chegou atrasado, bora lá. Gente, eu vou começar aqui agora e a gente vai ficar na parte que a gente tá gostando de falar. A gente tá chegando muito atrasado, mas enfim, chegamos aqui, tamo aqui, tamo aqui. Sério, eu juro, muito maneiro, muito massa esse vídeo. A gente tá passando um filme aqui, toda vez passa, aí vai começar os carros andando aqui. E eu já vim aqui uma vez, então eu já tô ligada como que vai ser a função aqui, entendeu? Mano, juro, muito massa. Faz muito tempo, acho que dois anos, três anos, por aí. E eu não via isso, então aí passou o filme. E aí, para, gente, você não ia ajudar uma dança? Ah, mãe, eu não ia isso. Ai, meu Deus do céu! Mano, que isso, cara? Mano, que isso, cara? Tô vendo ela do time! Tô vendo ela do time! Mano, que isso, cara! Mano, que isso, cara? Mano, que isso! Eu me senti um do velário furioso, só me senti um do marinho, eu acho. O cheiro de veneno, o cheiro de veneno é o melhor, eu acho. Eu me senti um do velário furioso, só me senti um do marinho, eu acho. Ai meu filho, meu filho! Amém! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?